Meu nome é Carlos Celso, eu venho do estado do Maranhão, da cidade de Grupo. Participar do Campus Vague aqui em São Paulo, para mim, foi uma experiência belíssima, porque a nossa região, de fato, não está antenada com a tecnologia que no Brasil todo está. Então, eu gostei demais na participação do Soft Live, na questão da página de desenvolvimento, na organização do evento. Para mim, foi de fundamental importância estar aqui nesse grande evento em São Paulo.